Bom galera, caiu na área, 5 anos de fiel, 2017, aqui em Barcelona, diretamente de Barcelona, muito feliz de confirmar a primeira atração pela primeira vez no Brasil e a primeira vez na América do Sul, com vocês. O que é isso? Brasil, adaca! Alemanha! Estamos muito, muito felizes, é a primeira vez no Brasil, estamos vindo! Primeira vez no Brasil, finalmente vindo! O que são os dias? Os dias são de 20 de março ao 25 de março, então vejam que vocês virem para esse congresso, porque é a primeira vez no Brasil, e não sabemos quando vamos, mas vai ser incrível! Vejo vocês lá, tchau!